Mostra ela Gosminha feia Abra minha boca Coragem Engole Abra a boca É gostoso Não é que não tem gosto? Tem gosto sim Não 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 Eu vou deixar ela nascer Eu vou deixar ela nascer Gabriel Ah pai come Come mãe Não Obrigada O pai come O pai Eu comei Só vocês são máticos Não 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 Ai tu a mãe come Mãe come Mãe olha que bici bonitinho Para criar uma cidade Este aqui vai ser estrangido Tchau Tchau Tchau